Esse grupo de pessoas de Clevelândia, Honório Serpa, Pato Branco, Cruzeiro do Iguaçu e outros municípios da região se reuniu às margens do lago formado pela usina construída no rio Chupim, entre Honório Serpa e Clevelândia. Como estava cheio e com correntezas abaixo da usina, apenas os pequenos barcos puderam descer o rio. Depois das conversas, houve trabalho de limpeza das margens, soltura de alevinos e plantio de árvores e as semeaduras de sementes às margens do rio Chupim e afluentes. A ação Expedição Rio Chupim é do Instituto Guardiões dos Rios, que já tem 300 integrantes aqui na região. O projeto Expedições do Rio Chupim já vem de alguns anos, na mente de muitas pessoas. Aí nós achamos a necessidade de criar o Instituto Guardiões dos Rios para dar uma formalidade, um CNPJ. A gente conseguir recursos em outras esferas, né, para poder nós trabalharmos em prol dessa causa. O grupo desceu até a propriedade de Nilmar Matei, onde as atividades de conscientização e de lazer foram concentradas. Eu me protifiquei, né, a gente tem uma casinha ali na Verdo Rio também, que é de vez em quando a gente vem com a família descansar. A gente abriu as portas já para vocês, devido esse trabalho, né, esse trabalho bonito, esse trabalho brilhante, né, vocês aí fazendo esse acompanhamento e cuidar da nossa natureza, né. A natureza é o que nos dá tudo, né. Então, isso eu quero paralisar primeiro vocês, dizer para vocês que é uma satisfação a gente poder estar junto com vocês, acompanhando esse trabalho de vocês. Entidades como o Grupo de Escoteiros Coroados de Pato Branco e IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural, se somaram à causa. Nós trabalhamos nas áreas de influência, que são as propriedades lindeiras aos rios, num processo de manejo e conservação correto de solos e água. Hoje estamos aqui, pela primeira vez, conhecendo aí o trabalho do Instituto Guardiões do Rio Chupim e já estamos nos engajando a esse projeto, porque nós entendemos que ele é muito importante na preservação ambiental e na segurança e na sucessão para as futuras gerações e manter essa maravilha que é a água. Estarmos engajados com essa causa que é o Rio Chupim e seus afluentes vai propiciar para a juventude, para o escotismo e para aqueles que integram o Grupo Coroados, vai propiciar para eles uma amostra da preocupação que nós temos que ter com as águas. E o chupim é um berço da fauna, dos peixes, enfim, da natureza e nós precisamos preservar. Cada participante tem noção da importância de cuidarmos dos rios e florestas como legado histórico. Nós somos passageiros dessa terra, mas a terra vai ficar, a fauna vai ficar e a flora também. Então esse trabalho de formiguinha que a gente fala, que nós estamos iniciando, é pensando no bem da humanidade, no bem de todas as pessoas, que nós dependemos do meio ambiente. Nós dependemos do ambiente, nós dependemos dos bichos, nós dependemos da flora, de tudo que tem ao redor do rio. Então fazer um trabalho de conscientização. O Instituto Guardiões dos Rios tem na Agência Regional de Desenvolvimento uma parceria efetiva para realizar seus projetos. A agência escalou, elencou o projeto Expedições Rio Chupim como prioritário para eles no ano de 25 e 26. Então nós juntos estaremos trabalhando com a agência e com pelo menos 24 municípios que o chupim tem alguma relação.